A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial foram agraciados durante a 21ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida pelo Jornal do Comércio e realizada pela Qualidata. A Fierx venceu na categoria Entidade Empresarial, com 17,2% das indicações, como a marca mais lembrada e 17,8% como a preferida. Já o Senai foi a mais citada na categoria Ensino Técnico, com 20,7% em ambos os casos. Os certificados foram recebidos em cerimônia no Teatro do SESI, pelo presidente em exercício da entidade, Gilberto Ribeiro, e pelo diretor regional do Senai, Carlos Traim. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial